Mamão, deixa eu cortar. Quer ovo? Mamão, com ovo, ela vai tomar de café da manhã. Mamão, com ovo. Ai, que delícia. Que delícia. Hum, fala que cheiro bom. Que cheiro bom. Hum, fala obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe. Te amo. Te amo. Hum. Hum, obrigado, mamãe. De nada. Ó, o tamanhinho. Que perca, Didi? Toma, vai comer com o gafinho ou com a mão? Vai com a mão, então. Tá quente, tá, não? Ovinho. Hum. Tá gostoso? Olha o tamanho. Olha o tanto. E bastante. Quer mais? Comeu tudo? Você comeu todo o mamão. Que delícia. Cuidado o avião. Cuidado. Cuidado o avião. Cuidado. É o trator. É o trator, mãe. Trator. O barulho do trator passando. O trator? É. Acabou. Acabou? Você quer mais, mamão? Quer mais? Quer mais? Vamos rebotar, então. Aqui mais, ó. Que delícia. Fala bom dia. Aqui, ó. Fala bom dia. Bom dia. Tchau. Agora, bom dia. Bom dia. Você gostou, né, mãe? Diz o mamão. E tá doce, viu? Docinho, docinho. Docinho, docinho.